Fala galera, aqui é o Flamengo de Bancos aí no canal, inscrito aí, vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui, dessa vez um Golo, geração 3, pra gente colocar os bancos do Fuso, esses bancos foram conhecidos no Outlet, o rapaz veio, comprou esses bancos e agendou pra gente fazer a adaptação, são ambos elétricos dos dois lados, eu vou mostrar pra vocês também tudo, mostra filha, são bancos em couro, tá, com costura branca, é um clássico do Fuso, ó, vem aqui o Golo de Bancos aí, ó, pra frente, pra trás, aqui ó, regulagem, reposto, sobe atrás, sobe a frente, sobe todo o conjunto, abaixa, pessoal, é completo, e aqui ó, a lombar manual, tá, você movimenta a lombar aqui, ó, por aqui, deixa eu sentar aqui pra vocês verem, ó, ficou uma pegada bem legal, ó, ó, deixa a parte, mas ficou muito bom, movimentação, ó, vai bem lá pra trás, chega a encostar nos bancos traseiros, vai bem na frente, levanta bastante, e, vou mostrar o outro lado pra vocês, que aí eu consigo mostrar os traseiros, esse, como é todo elétrico, ele não tem acesso à parte de trás, mas o outro lado tem, fica por aí, ó, ó, pessoal, esse banco aqui também é elétrico, ó, movimentação aqui pra frente, pra trás, só que o encosto é manual, e o encosto ele reclina, você tem acesso à parte de trás, entendeu? E esse banco chega a virar como se fosse uma mesinha, você tem a opção de deitar ele todo. aqui, ó, dá a volta aqui, ó, dá a volta aqui, ó, mostra, mostra os bancos traseiros, a gente fez as bananinhas, porque esse banco veio com as bananinhas, a gente modelou e fez toda a parte do acabamento lateral, dos dois lados, os cintos passados, cansa-abraço, porta-copo, os bancos, pessoal, continua arreglinando normal, certo? Bipartido, normal, tem um sistema de trava atrás, é, foi feita uma modelagem no assento, esse carro é muito grande, pra poder colocar no carro e ficar um serviço bacana, teve que ser feito esse serviço. E é isso aí, pessoal, quem tem um golzinho desse, quer fazer um serviço igual a esse, entrem em contato com a gente no 97538078, e a gente tá na vinda Presidente Altinha, número 584, no Jaguaré. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha pra gente, beleza? Até o próximo vídeo.